Planilha de cadastro de produtos, preços e estoque. Você vai dar entrada e saídas e vai ver o saldo, tudo bom? Essa aqui é uma planilha bem legal, bem fácil, que ela vai vir em três planilhas, uma de cadastrar o produto, outra de fazer a venda, as saídas, e depois você consegue filtrar, eu vou mostrar aqui rapidinho, e outra para dar entrada, bem fácil, né? Você consegue filtrar aqui as entradas, saídas, e ver o saldo atual dos produtos. Então, por exemplo, aqui, no nosso canal, tem várias planilhas prontas, daí você pode estar comprando outras diferentes, eu vou mostrar como funciona essa daqui, mas dá uma olhadinha nos nossos vídeos, tem bastante coisa, ou pergunta para mim no zap, que eu vou indicar para você. Nas planilhas, sempre você edita as partes brancas, você pode deletar e começar a lançar, mas eu vou deixar isso daqui, por exemplo, eu cadastrei aqui, pode ser qualquer tipo de produto, mas você quer saber o estoque da loja, ou almoxarifado, ou fazer um inventário, você usa essa planilha. Então, por exemplo, cadastrei ali, gás, água, carvão. Vamos colocar aqui carvão, só para cadastrar um produto. Vamos colocar aqui, carvão 8 quilos. Ele vende, pode ser por unidade, já está ali, unidade do carvão 8 quilos. Aqui, se você quiser pôr o preço, estoque inicial, você coloca aqui nessa tabela, já fica cadastrado, tem 20, pronto, já vai ficar aqui no estoque 20, saldo inicial. Aí, você não precisa dar entrada no estoque, mas se você deixou zerado aqui, vamos dar entrada no estoque. Daí, o preço de venda, estão vendendo por 35, pagou 15. Aí, o lucro é de 20 reais, 57%. 35 é o preço definido que vai vender, né? O estoque está zero. Ele é o item 4, está vendo? Daí, com esse código, você vai lançar, você vai cadastrar todos os seus produtos, e com o código, você vai dar entradas. Se você quiser entrar no estoque a primeira vez, pode colocar aqui nessa coluna, mas se não, aí, a todas as outras vezes, tem que ser na entrada no estoque. Então, tá, vamos lá, aqui embaixo, você vai na guia entradas. Daí, aqui, eu posso pesquisar o produto, ó, carvão já está cadastrado, de 8 quilos. É o item 4, ele já puxou aqui o preço de venda, né? Mas, na verdade, só para você te informar, aqui vai aparecer nas vendas lá. Agora, esse aqui é uma entrada, né? Daí, eu vou colocar aqui, por exemplo, a data de hoje. Nessa, eu vou colocar 05 barra 09, por exemplo. O pedido, o número tal, se tiver nota fiscal, tá? É, o fornecedor... Vamos botar o mesmo ali, carvão, Brasil, CTRL D. Esse aqui é o item, pode, se você for o mesmo item, o mesmo piso, que é o pedido interno, tá? Eu fiz o 1, 2 e o 3. Sempre o último fica azul, que vai aparecer aqui, tá? Se eu quiser começar o item 4, que depois eu posso filtrar. Ó, ele começou um novo. Se eu colocar aqui 3, ele vai entender que é o mesmo de cima, ó. Daí, ele vai repetir, vai somar junto com esse outro aqui, que foi o carvão de 3 kg e de 8. Então, eu vou colocar o mesmo, só para você entender. Daí, eu coloquei aqui 15 kg a 5 reais. Agora, esse aqui, eu vou colocar 20 sacos, né? Na verdade, é sacos. De 8 kg a 15 reais. Então, eu gasto 300 reais. Mais 82 do 3 kg. Então, deu 382. Se eu quiser depois filtrar aqui o pedido, ó, bem legal, né? Você consegue filtrar e imprimir as entradas. Você pode filtrar aqui. Aí, você seleciona tudo, volta ao normal. Você pode filtrar aqui pela empresa, ó, Carvão Brasil, ok. Você pode filtrar só o que é outro tipo de produto, ou pelo código do produto, ou pelo fornecedor. Tá? É só você ir lançando, ele vai dando entrada. Vamos ver lá no estoque. Aqui já apareceu, já está com 20 no estoque. Se eu vir aqui no cadastro, o produto vai aparecer aqui que tem 20 no estoque aqui já, porque eu dei entrada. Agora, se eu der a fazer a venda, eu vou aqui embaixo, nas vendas, e vou dar uma saída. O item 4. Não coloquei a data de hoje. Vendi para o Marcos, tá? Aqui você pode alargar a coluna. A minha tela é pequena, então daí eu deixo o mês pequeno. Mas você pode alargar aqui, ó. É só arrastar aqui para a direita e para a esquerda aqui entre as colunas, para você escrever melhor. Marcos. O funcionário que vendeu foi o Sandro. Agora aqui, está vendo que eu pedi o anterior, comprou dois itens aqui, né? Desses dois aqui, 44. Está aqui. Tá? Agora eu vou fazer o item 4. Ó, 2. 2 carvão de 35. Aqui já vai aparecer 70. Aqui aparece o preço aqui, o preço de custo. Essa parte aqui não imprime, tá? Só para você ter referência, saber o preço que já está. Você colocou o item 4, já vai aparecer o preço. Aí você colocou aqui a quantidade, ó. E o valor unitário. Ele já vai puxar aqui o total. Então aqui, ó. Esse pedido 4 está com 70 reais. Se ele comprou, por exemplo, um gás. O gás é o item 1. Já é 90 reais. Está aqui. Está barato, né? Ctrl D. Ctrl D. Vou repetir mesmo o nome, o cliente. É o mesmo pedido, tá? Daí aqui, ó. Um gás. 90 reais. Você pode colocar o preço se quiser. Tá? E agora eu vou imprimir esse pedido para a pessoa. Para o Marcos, ó. Aí eu venho aqui. Eu desmarco. Escolho o 4 que eu fiz agora, né? Que ele deu 160, né? Que deu 70 mais 90. E aí eu imprimo. Se a pessoa for a praça, ela assina. E aí dá um contra-letra P. Para imprimir, né? Aí eu vou visualizar. Você viu que ele não aparece só as informações do pedido. Não aparece aquelas informações do custo. Tá? Ó, daí apareceu ali o nome da empresa. Você pode colocar ali em cima. E depois já vai aparecer. Aqui a pessoa assinou. Deu 160 reais. Aí eu põe o nome da empresa aqui. Aí para continuar lançando, você clica aqui. Seleciona tudo. E continua dando baixa. Você viu que eu dei baixa de 2 carvão. Vamos lá ver o estoque. Ó. Aí eu tenho 18 aqui no estoque. Tá vendo? Aí depois é só cadastrar produto. Dar entrada no estoque. Depois saídas. E o saldo. Bem fácil a planilha, né? Então é só ligar 984082491. Fala comigo. Porque a dúvida é só perguntar. Marcos Turim planilha as turinhas de mim. Deus abençoe. Fica na benção. Em nome de Jesus, tá? Compra aí.